Nas últimas semanas, as polícias de Balsas têm registrado um aumento significativo em lojas de aparelhos eletrônicos, em especial celulares. Foram recuperados nos últimos dias mais de 50 aparelhos. Com a semelhança entre os furtos, a polícia não descarta a possibilidade de atuação de uma quadrilha especializada em furtos desse tipo de produto. É o que a polícia civil acredita que nos últimos episódios ocorridos aqui em Balsas de arrombamento a estabelecimentos comerciais, que a oferta desse tipo de produto tenha sido praticado por pessoas integrantes de uma mesma quadrilha. Em virtude da maneira da execução do crime ser muito semelhante e pela proximidade temporal entre uma ocorrência e outra. É bom destacar que nos dois casos houve uma resposta rápida, toda a polícia foi acionada e a mercadoria. No primeiro caso foi apreendida e recuperada em Araguaína, no Tocantins, em poder de um casal que foi autuado pelo crime de receptação. As apurações com relação ao crime de furto praticado aqui em Balsas correm no primeiro DP e diligências estão sendo empreendidas. Já no segundo episódio ocorrido, tendo como alvo o supermercado, também os criminosos, a partir de apurações feitas pela polícia civil e pela polícia rodoviária federal em conjunto, foi possível efetuar a prisão desses criminosos em Santa Maria do Pará, com toda a mercadoria que foi subtraída aqui do supermercado. Inclusive, esses indivíduos confessaram seus autores do furto. Então, a gente está em contato com a polícia do Pará para receber o que eles têm lá de informações e para comparar com outros elementos que nós já temos aqui na tentativa de realizar essa conexão entre os dois episódios que a gente acredita que foram as mesmas pessoas. Esse empresário de Balsas, que não quis se identificar, já teve a loja de eletrônicos invadida, onde diversos produtos, principalmente celulares, foram levados. Desde o episódio, ele tem investido bastante em segurança para evitar ser vítima novamente, principalmente agora em que as lojas desse segmento estão sendo bem visadas por bandidos, aqui em Balsas e região. Tanto em segurança física, como também em segurança em equipamentos eletrônicos, porque está uma situação bem complicada, uma onda de assaltos em Balsas e também de roubos, que está deixando todos os lojistas hoje bem apavorados com essa situação, porque quando a gente trabalha é difícil, todo mundo sabe como é que funciona a questão de vendas, de não estar fácil a situação hoje no país. Então, essa onda vem preocupando bastante a gente e a gente acaba tendo que investir pesado em relação à segurança. E isso, tanto como custos adicionais, dá uma situação que está bem preocupante. Em Fortaleza dos Nogueiras, recentemente, os bandidos foram bem ousados. Como se vê por imagens do circuito de monitoramento da loja, é possível observar um rapaz batendo um papo com as atendentes, se passando por cliente. Logo depois, entra um companheiro e anuncia o assalto. Um fica do lado das atendentes, o outro vai pegando os objetos e colocando nos sacos. Entre eles, vários aparelhos celulares e outros eletrônicos. O roubo foi avaliado em mais de R$ 20 mil. Há menos de um mês, uma loja no centro de Balsas foi invadida e os bandidos deixaram grande prejuízo com roubos de eletrônicos. Um supermercado em Balsas teve o seu departamento de eletrônicos também invadida, onde cerca de 35 celulares e notebooks foram levados. Em ambos os casos, o sensor de alarme de movimento não dispararam. A polícia acredita que a quadrilha esteja usando de recursos tecnológicos para facilitar os roubos, uma vez que o sistema de segurança não disparou e os modos de operar são similares. Não é incomum que criminosos que são especializados nessa prática de crime, antes de ingressar no estabelecimento, já antevendo que a maioria dos estabelecimentos tem recursos de alarme e de proteção eletrônica, desativem desligando a rede elétrica para então ingressar sem maiores problemas. Aparelos eletrônicos são os objetos mais visados em furtos a lojas, já que lacrados, eles têm fácil repasse e não tem como serem rastreados. Investir cada vez mais em segurança acaba sendo a melhor forma de se proteger. O que nós temos que orientar os proprietários é que procurem um protocolo de segurança. Toda vez que nós temos uma ocorrência nesse sentido, nós enviamos a gente da agência local de inteligência PM de Baus e lá é observado várias falhas, inclusive de funcionários que trabalham na própria loja como outras situações a mais. Então a orientação da polícia militar é que procure reforçar o protocolo de segurança aquelas empresas privadas que buscam realizar esse serviço, procurem realmente verificar se essa empresa são prudentes para que você possa utilizar aquilo que nós chamamos de segurança privada. E toda vez que você tiver uma situação dessa, de imediato, esse fator negativo de arrombamento a lojas eletrônicas, que você faça contato com as forças de segurança pública para que nós possamos fazer as nossas diligências.